Você tem dificuldade na hora de arrumar o prop? Hoje eu vou te contar 3 segredos que você precisa saber na hora de arrumar o prop. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos e ajudo fotógrafos a evoluírem nesse nicho de mercado que é tão incrível e tão maravilhoso. Eu decidi contar esse segredo pra você porque quando eu comecei, era tudo muito difícil, tudo muito complicado, não só pra gente conseguir os acessórios, os props adequados pra fotografar newborn, como também como que a gente deveria arrumar esses props. Tudo que a gente precisa usar durante uma sessão, a gente não tinha acesso a informações que nos ajudassem a fazer tudo da forma mais fácil possível. Conforme eu fui entendendo como as coisas funcionavam, eu comecei a me perguntar, por que eu não fazia dessa forma antes? Será que isso era um segredo que eu não podia saber? Então eu ficava sempre com esse ponto de interrogação. Só que pra mim, com o passar do tempo e conforme eu fui fazendo vários ensaios ao longo desses anos todos, isso começou a ficar óbvio. Mas eu tenho percebido que pra muita gente isso não é óbvio. Então você que tá assistindo deve ter todas as dificuldades possíveis que eu já tive quando eu comecei. Então eu comecei a puxar lá a minha memória e pensar como é que era quando eu comecei? Será que tem outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu? E sim, eu percebi que sim. Por isso eu vou te contar esses três segredos agora. E pra facilitar a sua vida, eu vou fazer uma parte prática que fica muito mais fácil. E agora vem comigo que eu vou te mostrar esses três segredos na prática. Eu trouxe três props diferentes pra você. O primeiro é um de madeira, que tem a borda mais larga. O segundo é um balde de lata, que tem a borda bem fininha. E o terceiro é uma latinha baixinha, que também tem a borda fina, assim como o segundo. O primeiro e o segundo tem a mesma altura. E o terceiro é mais baixo. O que difere o primeiro do segundo são as bordas. E o que difere o terceiro dos outros dois é a altura. E a borda é igual, aqui esse, bem fininha. O primeiro segredo é, se você tem um prop que tem a borda mais larga, como esse aqui, você não precisa encher com várias camadas de layer. O que é layer? Layer são esses paninhos aqui. Eu posso colocar uma única layer se ela for mais grossa. Então eu coloco aqui, e tá perfeito, ó. Tá macio, e tá gostoso. Eu não preciso encher de mais coisas aqui, colocar mais coisas. O que você pode fazer, é caso você queira brincar com a composição, é colocar outros tecidos, mas é mais por uma questão de composição, e não por necessidade. Assim tá perfeito pro bebê. Eu vou colocar a ciba aqui, ó. Só pra você ter uma ideia de que fica perfeito. E o que acontece? Se eu pego essa mesma layer e coloco aqui, eu consigo fazer... Opa! Consigo. Porém, como a borda é muito mais fina aqui, ó. Quando eu colocar o bracinho do bebê aqui, ele tende a equilibrar. Então o que acontece? Deixa eu mostrar antes de colocar a ciba aqui pra vocês verem. Quando eu tenho uma borda mais larga, e eu me apoio aqui, eu fico tranquila aqui. Se eu tenho uma borda muito fina, o que acontece é que meu braço, ele tem que estar exatamente posicionado aqui no meio. Se ele tiver um pouquinho mais pra fora, ele tende a começar a escorregar pra fora, e se tiver mais pra dentro, tende a escorregar pra dentro. Então, acontece um pouco desse desequilíbrio com o bebê, até que você consiga ajustar o ponto certo. Ou então, você vai ter a necessidade de encher de camada. A menos que você conheça o segredo número 2, que é o segredo que eu vou te mostrar agora. Depois eu mostro aqui com a Cib, pra facilitar o andamento. Segredo número 2. Se você tem um prop com a borda fina, como é que você faz pra conseguir forrar e conseguir ter um resultado perfeito pra posicionar o bebê sem precisar encher de camadas aqui pra que fique bom? É o seguinte. Eu tenho aqui, eu já deixei separado, que a gente vai usar. Na verdade, quando eu for falar esse segredo número 2, eu tenho dois segredos no 2. São os próximos dois segredos, na realidade. Então, é isso ou isso. Como que funciona? Segredo número 2. Um posicionador que foi feito pra isso, pra que a gente use. Ele serve tanto no próprio de borda mais larga quanto aqui. Mas como eu expliquei, o próprio de borda mais larga não necessita de um enchimento tão grande. Então, eu posso utilizar esse aqui. Eu coloco ele exatamente aqui, exatamente na borda, e eu consigo posicionar o bebê perfeitamente bem. E eu vou ter uma borda, eu vou deixar essa borda um pouco mais larga, pra que eu consiga fazer a pose com o equilíbrio que eu necessito nessa foto. Então, como é que funciona? Eu vou pegar, por exemplo, uma layer, uma layer não, desculpa, um wrap ou um paninho. E aí, eu vou forrar aqui, ó. Vou forrar aqui. Forrei aqui, posso posicionar o bebê. Eu posso colocar um outro wrap se eu quiser, e eu quero. Vou colocar aqui pra vocês verem. O posicionamento que eu gostaria de fazer aqui seria a pose de bracinho. E eu posso utilizar essa mesma forração pra fazer de barriguinha pra cima. Mas eu não vou entrar em detalhes do posicionamento agora. Eu quero mostrar mais. São esses três segredos pra você. E aqui, tá perfeito, ó. Eu consigo colocar o bebê aqui. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, Bel, e agora? Eu não tenho um posicionador como esse. Não precisa se preocupar, não se descabele, não fique nervoso. Porque eu vou te mostrar agora o terceiro segredo. E o terceiro segredo, qualquer um pode fazer, vai ficar exatamente igual a esse aqui. Você vai ter a oportunidade de ter um posicionador desse sem ter um posicionador desse. Então, vamos lá pro terceiro segredo. Como é que ele funciona? Eu tenho aqui uma mantinha de microfibra. Ela deve ter aproximadamente um metro por um metro, tá? Então, eu dobrei ela pela metade aqui, ó. Dobrei ao meio. Quero dobrar diferente. Quero dobrar aqui. Ó, dobrei. Agora, eu vou colocar ele aqui. Eu vou apoiar ele aqui. E eu vou começar a fazer um rolinho. Ó. Vou enrolando bem firminho. Ups. Imagina que você tá fazendo um rocambole. E deixa um espacinho lá embaixo, ó. Deixa aquele tanto. Vamos voltar pra cá. Eu vou pegar o mesmo wrap que eu ia utilizar aqui. E vou forrar esse paninho. Eu vou deixar ele aqui já, ó. Vou deixar ele aqui, porque eu vou colocar... Agora, eu vou pegar esse pano que eu enrolei, assim. Vou deixar... Essa quantidade que tá sobrando vai ficar pra dentro do balde. E essa outra parte que ficou enroladinha vai ficar um pouquinho pra fora do balde. E agora, eu vou cobrir aqui, ó. Da mesma forma que eu mostrei no posicionador. E eu vou ter o mesmo resultado pra mostrar pra vocês. E a questão da latinha menor que eu peguei, é só pra mostrar pra vocês que eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui. Ó, ele funciona da mesma forma. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses três modelos que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou colocar a CIB, vou fazer uma foto e colocar o resultado aqui pra vocês verem. Tchau, 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 tchau. Então, esses são os três segredos. E agora, vamos recapitular. O primeiro segredo é você não precisar encher de camadas. Desde que você escolha o próprio adequado, você consegue colocar apenas uma layer e consegue fazer perfeitamente bem as poses aqui em cima. Segundo segredo é usar um posicionador como este aqui. E o terceiro é fazer um posicionador como este aqui. E eu te mostrei aqui como fazer um posicionador como este, posicionar perfeitamente bem, independente da altura do seu próprio. A gente mostrou aqui num próprio mais alto e num próprio mais baixo, como você viu aí nas fotos. E agora que você já conhece os três segredos sobre como arrumar o próprio, você tem três oportunidades toda vez que você for fazer o seu ensaio. No mínimo, três oportunidades. E agora você também já sabe que em props diferentes, você arruma de forma diferente. Aproveita pra me contar aqui nos comentários como você trabalha, de que forma você faz, se isso fez sentido pra você. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim também. Quem sabe num próximo vídeo eu responda a sua dúvida. E se você quiser, você pode nos acompanhar em outros canais, como no nosso Instagram, arroba belferreirafotocomph. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!